Tá na nossa agenda desse fim de semana Que hoje é proibido usar biquínis em casa Telefone, modo, vou por causa da erro Sabes bem como eu sou, mas não te troco por nada Eu fumo, mas tu és o meu maior vício Não consigo tá vestido quando estás de vestido O que é que se passa comigo? Tô muito chone, não tô a me reconhecer A culpada é você Juntos não tão estradas ao ouvir o tank Uma mão no teu seio e outra mão no range Claro que eu tô happy, happy Tu gostas das minhas séries Não tem como um casal assim não ser pra sempre Fico frágil sem te como todo iPhone Plus Duas amizades que nem sei mais que cocô O que elas não sabem é que eu sempre conto tudo pra ti Fazes viver o amor Tudo que é meu eu te dou Tu sabes que por ti eu vou Eu vou Pra onde é rumo eu não fui Tudo pra estarmos os dois Tudo pra estarmos os dois Eu vou Só tu pra ficares comigo Viver esse amor bandido Meu nome está contigo Num altar, num altar, até envelhecer Com filhos a crescer Até envelhecer Num altar, num altar Até de envelhecer Eu não posso dizer Serei sempre minha, baby Bem do jeito que eu sonhei Que eu sonhei Tão igual que eu desenhei Desenhei Minha Mona Lisa Tu és Minha Mona Lisa Minha Mona Lisa Tu és Tu és Tu és Yeah, yeah